E aí minha gente, aqui é Miguel Kibagami trazendo mais uma vez para vocês uma matéria Nesse final de semana para você, e para você que está chegando agora, bem-vindo ao Fossplayers Matéria de hoje é sobre Gundam Build Divers, que é um novo anime, uma nova saga da franquia Gundam Build Fighters Que começou em 2013 com Gundam Build Fighters, depois em 2014 a gente teve Gundam Build Fighters Fry E agora em 2018, Gundam Build Divers E agora essa terceira temporada que vai sair, vai ter a sua estreia dia 3 de abril Lógico que por enquanto somente no Japão Mas quem sabe a Crunchyroll traz para o canal dela e muitos possam assistir Dentro da matéria eu trouxe para vocês dois trailers em que um deles mostra os personagens Que vão estar participando nessa nova temporada aí do anime Que é a Riku Mikami, o Yukio Hidaka, o Momoka Yashiro, a Sara, o Kyokakujo e o Romel E no outro trailer vai estar mostrando mais ou menos aí os modos de batalha dos robôs gigantes aí Que a gente tanto adora Dentro da matéria aí também foi postado aí para vocês o primeiro pôster, a primeira arte aí do anime Para vocês estarem conferindo aí também O estúdio aí que vai estar responsável aí por essa animação Esse anime vai ser a Sunrise Quem vai estar aí na direção aí do anime vai ser Shinya Watada O roteiro aí vai ser de Noboru Kimura E o design aí vai ser aí o Shurito Ida Fora aí os designers aí que tem dois robôs aí né Que são vários Então se você curte Ganda aí Fica aí na espera Falta quase menos de um mês aí né Para a gente ter essa estreia aí desse novo anime aí Fica ligado E eu vou ficando por aqui Bom final de semana para vocês aí Falou e valeu Tchau Tchau